Ai, a transição capilar, aquela hora linda que você sorri e metade do seu cabelo tá de um jeito, a outra metade tá do outro A sua raiz começa a crescer pra cima e o resto do cabelo tá liso É por isso que muita gente não consegue sobreviver à transição e acaba alisando o cabelo de novo Eu já fiz isso várias vezes E aí o que a gente faz? Pega a chapinha, mas daí você vai falar o quê? Vai colocar a chapinha no caixinho que acabou de crescer? Não, então joga fora, mentira Outra opção é a babyliss, mas aí os seus cabelos ficam... Já sei, vamos raspar tudo Daí ele já nasce no ponto, acabou as preocupações e fim Brincadeirinha, moção Até que eu tive uma ideia, depois eu descobri que essa ideia já existia Mas aí eu comecei a fazer em casa e hoje eu vou te mostrar como eu faço pra texturizar o meu cabelo usando papel higiênico Então você vai precisar de uma caixa de grampos, uma escova pra escovar o seu cabelo Um pente que tem essa pontinha ali pra dividir É muito legal ter um leave-in, alguma coisa de cabelos cacheados Porque ajuda muito a evitar o frizz e o cacho ficar mais certinho E papel higiênico Então já se liga nesse antes Porque daqui a pouco teremos um depois Oh meu Deus, empolgação Ah, uma coisa importante é que antes de começar o cabelo não pode estar totalmente seco Não é legal ele estar totalmente molhado também não Mas eu uso um desses borrifadorezinhos e dou uma umedecida no cabelo Ou então eu deixo ele secar um pouquinho e aí eu começo a enrolar Então eu passo esse leave-in Que é uma espuma Eu gosto muito desse que eu recebi, dessa marca Que eu não sei falar o nome dela agora Vocês me desculpem, comentem aqui embaixo que eu não sei como é que é E ela é muito boa porque eu posso passar bastante até E ela não pesa o cabelo e fica uma texturinha assim bem controlada Fica bem legal Então eu aplico enquanto ele tá úmido e depois eu divido o cabelo em duas partes Ficando uma parte para trás e outra parte para frente E aí a gente escova bem o cabelo Eu vou começar fazendo a parte de trás que eu acho mais fácil Daí eu lembrei que eu tenho que fazer os rolinhos do pé higiênico Então eu fiquei lá com o cabelo preso e comecei a enrolar Para o meu cabelo, para o cacho que é do tamanho mais similar do meu cacho normal Que é o que eu quero chegar assim que terminar a transição Eu uso de 6 a 8 quadradinhos, sabe? Esse na divisória dos rasguinhos ali Eu uso de 6 a 8 quadradinhos Enrolo bem E depois eu corto no meio que vai virar meio que dois bobs E uma dica legal para você não ter que fazer isso várias vezes Depois de testar Você pode depois que tirar os papéis higiênicos da cabeça Enrolar com fita crepe Porque daí assim ele dura mais e você pode guardar numa caixinha E na próxima vez você já não vai mais ter esse trabalho Porque parece que demora 50 milhões de anos Mas não, cara É rapidinho Eu achei que demora até menos depois que você pega o jeito Do que fazer uma babyliss no cabelo, por exemplo Pega uma mecha não muito grande Então você vai pegar o seu rolinho Vai chegar quase no final E aí você vai enrolar para dentro os fios do cabelo Quanto mais certinho ficar essa ponta Mais bonito vai ficar o acabamento depois Tudo vai depender do cuidado, assim, entendeu? Tem uns que fica bom, tem uns que não fica tão bom Isso era uma coisa do John, assim, que eu não conseguia prender direito Então depois eu peguei o jeito também que eu pego o grampo e coloco por baixo Pegando a parte do cabelo que está grudada na raiz E a parte toda do cabelo que está enrolada no rolinho na parte de baixo Juntando os dois, assim Está tão certinho porque eu não consegui jogar atrás, né? Mas na frente também não ficou tão certo, não Mas a gente tenta O importante é ele ficar bem firme e não ficar soltando depois E aí você vai fazendo isso no cabelo Assim, não tem segredo Primeiro você chega com o rolinho lá em cima Quase na ponta Vira a ponta para dentro E você vai prender essa ponta no próprio cabelo Que você vai continuar enrolando E vai fazendo, cara Vai, vai na fé Vai, vai, faz Né? Paciência Às vezes o braço fica fazendo atrás Mas é legal, cara Vale a pena, né? O cabelo fica muito mais bonito Um encaixe mais natural E você não queima ele Ele fica mais saudável Uma ótima opção, assim Para a gente lidar com a transição Transição capilar exige duas coisas Paciência, não adianta Não tem milagre Você tem que ter muita paciência Cada dia o seu cabelo vai estar de um jeito Porque cabelo cacheado tem vida própria E criatividade A gente tem que ir inventando moda Para passar por isso Fazendo uns penteados Fazendo coisas que disfarcem Sem a gente ter que Obrigatoriamente colocar Fonte de calor super agressivas No nosso cabelo, né? Bom, no final Fiquei assim Bem dona florinda Eu enrolei a franja também Daí é opcional Caso vocês tenham franja, né? Vamos testando aí Porque cada cabelo é um cabelo, né? E essa técnica funciona para mim Mas eu ainda estou desenvolvendo ela melhor Talvez eu encontre outras maneiras No futuro E você vai testando aí também Na sua casa A franja eu ainda não acerto direito Tem hora que ela fica Mh E aí Gente Para fazer o vídeo Eu deixei no cabelo Por mais ou menos uma hora Ou até menos Acho que foi meia hora E aí eu já comecei a tirar Os grampos E a desmontar Para dar tempo de editar o vídeo Postar e tudo mais Mas no dia que eu fiz Esse cabelo aqui Que eu postei foto no Instagram E vocês ficaram Meu Deus Eu fiz de manhã E tirei só de tarde Só por volta das 3 da tarde Ficou o dia inteiro E os cachos ficaram Bem mais definidos O meu aí você pode ver Que alguns cachos Ficaram bem certinhos Que foram os que estavam Mais fininhos E secaram melhor E algumas mechas Que eu deixei mais grossa Elas quando eu soltei Ainda estavam úmidas Então o cacho Não segurou O cabelo tem que estar Bem seco Na hora de tirar O papel higiênico Para o cacho ficar Todo certinho Mas é isso gente Eu gostei bastante do resultado Dá para brincar Fazer uns penteados Prender para trás Prender para um lado Jogar para um lado Jogar para o outro Eu amei Achei super legal E você?